Começa agora uma nova fase no seu programa de todo sábado. Com o final da nossa primeira temporada, agora a sua revista eletrônica semanal sobre qualidade de vida vai se chamar Tudo Bem. Aquelas histórias que você mais gosta continuam e a nossa vontade de fazer melhor também. Eu sou Dani Souza e convido você a ficar aqui comigo e ver que tá tudo bem. Você sabe que aqui a gente gosta de tudo aquilo que melhora a nossa vida, não é mesmo? Mas não só das coisas que fazem bem pra gente. A gente gosta mesmo é de iniciativas que deixam o planeta ainda melhor. Você vai conhecer agora histórias de pessoas que apostam numa maneira de andar na moda, além de respeitar e cuidar da natureza. Sabe aquela roupa que não serve mais? Ou aquela que você só usou uma única vez? O destino mais nobre pra elas pode ser um lugar capaz de reacender a sua verdadeira vocação. Um brechó. O importante às vezes não é só comprar uma peça. O importante é a qualidade dessa peça. Que muitas vezes você não acha isso em lojas de departamento, em lojas por aí que vendem peças até em conta, barata. Mas são peças que você vai usar duas, três vezes e vão ser descartadas. A gente compra essas peças às vezes achando que tá fazendo um bom negócio e não tá na verdade. Ela tá prejudicando o meio ambiente porque essas peças consomem muito, principalmente água, né? Na fabricação e mesmo pro bolso, né? Que hoje é muito importante, a gente pensa sempre em bolso. Ela vai comprar uma peça que ela vai usar duas, três vezes e não vai conseguir usar mais, né? Porque a peça fica logo feio. No brechó você acaba encontrando, além de peças com preços mais acessíveis, peças boas, peças de qualidade. O que é muito importante, né? Porque essas peças você vai comprar, vai usar, vai enjoar e vai levar de novo pro brechó pra trocar ou pra vender. Antigamente eu soube ser em dizer que eu não tinha conhecimento sobre o consumo consciente, sobre o descarte incorreto das peças. Eu também não sabia o tamanho do quanto é o descarte de lixo da moda, enfim. E hoje eu sei que eles são um dos maiores que existem no mundo. Então eu acho super importante também você ter a consciência de não ser um consumista compulsivo e também saber repassar e também consumir de uma maneira que você vai estar ajudando o meio ambiente, ajudando também o seu bolso, porque você paga um preço muito mais acessível. A ideia aqui é reaproveitar tudo que ainda está em boas condições e ainda ficar na moda, sempre pensando também no próprio bolso. Eu cresci entendendo a importância da moda sustentável. Então eu sempre usei muitas peças que vinham da minha mãe, da minha avó. Então naturalmente comprar em brechó pra mim era confortável, sempre foi confortável. E eu sempre priorizei brechós que tivessem uma certa curadoria. E é o caso daqui, por isso eu me identifiquei muito com a loja e sou cliente da loja há muitos anos. Justamente porque isso casa com os meus valores e com o que eu busco dentro de um brechó. Para esta empresária, a missão não é muito diferente. Com uma ideia sustentável na cabeça e uma tesoura na mão, ela fez a opção de criar a própria moda. Antes de criar a minha marca, eu estudei moda na Imbi Morumbi, design de moda. E depois trabalhei em vários setores da área de moda, até então criar realmente a minha marca de moda feminina, BKFES. É uma moda que acredita em um mundo melhor. Então tudo de mãos dadas com as pessoas e o meio ambiente. Por isso eu escolho fibras naturais, então certificadas também, como linho, algodão orgânico, algodão certificado, viscose. E também sempre mostro quem está por trás da marca. Então eu, o próprio nome da marca já responde, BKFES, mas também todo mundo que está na equipe junto comigo. Além de eu ter começado tudo sozinha, por isso o nome BKFES, também é abrevição do meu nome, Beatriz Queiras Ferreira. Quando a gente corta o tecido, tem a modelagem, então tem aquele refugo que sobra nas laterais. E eu não sabia o que fazer com esse refugo. Então eu sempre deixava ele de lado, separado. E depois eu tive uma ideia de fazer as peças que se chamam reciclo. Então desde o começo da marca até hoje, a marca tem 7 anos e a loja física tem 1 ano. Mas desde o comecinho, então eu sempre tive essa linha que se chama linha reciclo. Feita com os refugos de tecido das coleções, onde todas as peças são únicas. Então tem as combinações de tecidos de diversas coleções, diversas cores. E eu acho muito interessante porque cada um realmente traz essa personalidade. A sustentabilidade é o maior foco até na hora de dar aquele colorido a mais nas peças que saem da sua imaginação. O tingimento natural é uma técnica milenar, onde eu posso usar fontes nativas, né? Como folhas, cascas, raízes. Então é uma técnica que eu também aplico aqui, dentro do material de fibras naturais. A moda é cíclica e está mudando a cada ano. Mas o que precisa mesmo mudar no fundo é a nossa relação com as roupas que usamos. Eu acredito que todas as marcas deveriam pensar em ser sustentáveis. Eu acho que hoje a gente precisa que elas sejam sustentáveis para que elas continuem aí durando, né? E você vai ver no próximo bloco o que a criançada anda aprontando numa aula bem diferente. Não sai daí que é rapidinho. Oi, gente! Meio dia aqui na Tatibante Litoral tem o Litoral Urgente. Até, pessoal! Um retrato histórico da intolerância e um delicado romance sobre a velhice são as nossas dicas de leitura desta semana do Orelha e Capa Duca. História universal da destruição dos livros do historiador venezuelano Fernando Baez conta como regimes ditatoriais e ideias absolutistas agiram ao longo da história para destruir uma das maiores fontes de conhecimento e cultura inventadas pelo homem, o livro. Com números assustadores e dados quase inacreditáveis, esse é um livro que não pode ser esquecido. Já o livro Nossas Noites, de Kent e Harvey, é um daqueles romances que aquece o coração e faz pensar, principalmente sobre a solidão da velhice. No condado de Holt, um homem e uma mulher viúvos que com mais de 70 anos fazem um acordo que traz muita confusão para a vida dos dois. Uma adaptação para o cinema com Jane Fonda e Robert Halliford está disponível em alguns serviços de streaming. Vale a pena conferir toda a sensibilidade de um escritor que ainda merece ser descoberto. A gente pode tentar conversar. O que você acha disso? Eu acho uma ótima ideia. A gente nunca sabe o que pode acontecer. A yoga é uma ciência com mais de 5 mil anos que busca o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Mas quando os praticantes são crianças, tudo pode acontecer. Mão no barrigão, fechou os olhos, respirando profundamente. A ideia é usar os princípios da yoga para desenvolver habilidades e aptidões nas crianças, como a coordenação motora, por exemplo. Nesta aula voltada apenas para elas, a professora adapta os nomes das posições para animais e ações que elas possam entender. Montanha. Montanha. Postura do sapo. Muito bom. Postura do sapo. Postura do sapo. Postura do bebê, mais 5. Na hora da explicação, a professora até tenta, mas... O yoga, ele é uma união, né? É um equilíbrio. Vamos tentar novamente. E agora, eu posso começar? Mas é para vocês falarem? É para vocês repetirem? E por que vocês estão fazendo isso? Tá bom. Vocês podem me ajudar? Bom, bora lá. Corpo físico, fortalecimento, equilíbrio, a parte mental, diminuir os turbilhões da mente. A gente dá aquela respirada, conta até 5. Dentro do yoga, a gente trabalha bastante respiração para dar aquela baixada na bola. E a parte energética ou a parte espiritual, eu costumo dizer que vem de brinde. Porque uma vez que a gente está trabalhando o corpo físico, né? A gente trabalha o campo emocional e o campo vibracional. E o Yoga Kids, além de todas essas coisas que eu acabei de falar, a gente está trabalhando coordenação motora. A gente está trabalhando o desenvolvimento da fala, né? Porque as crianças vêm a partir dos 3 anos, desmamou, desfraudou, está aqui. Então, a gente está desenvolvendo toda essa parte motora. Mas nem tudo é agitação na aula. Em muitos momentos, eles conseguem concentração suficiente para meditar. E até contar para a gente o que acham dessa aula em especial. Qual a parte que você mais gosta do Yoga? A moça. Que todos os seres sejam livres e felizes. Que todos os seres sejam livres e felizes. Quem teve a ideia de vocês gravar com o Yoga Kids? E você vai ver no próximo bloco. Ter um aquário em casa pode deixar a sua vida sempre melhor. É só um minutinho. Grupo Tati é TV. Grupo Tati é rádio. Grupo Tati é multiplataforma. E agora, Grupo Tati é muito mais. É TH+, Baixada Santista. O novo site de informação, entretenimento e notícias da nossa região. Com canais multicidades que vão onde a notícia está. TH+, ponto com ponto BR, barra Baixada Santista. Pra você saber mais. Terceiro, eu tenho certeza que os apaixonados de plantão vão adorar essa matéria. A gente está aqui no Pier dos Apaixonados, em São Vicente. Quem vai conversar com a gente é o secretário de turismo aqui da cidade, Paulo Bonavides. E hoje está esse dia incrível. Tenho certeza que foi um presente para a cidade, né, Paulo? Com certeza. É um prazer estar falando com você, Dani. A gente está aqui num ponto turístico novo da cidade, mais lindo, né? O Pier dos Apaixonados. Então, com certeza, vai ao encontro do que você falou. Seus telespectadores apaixonados vão adorar a matéria, não tenho dúvida. E aqui foi tudo pensado com tanto carinho, que vocês podem estar vendo aí nas imagens. Os bancos são em formato de coração. Aí, a pedidos, eles colocaram também aquelas fitinhas de pedido, amarradas ali. É um ambiente que tem sido muito frequentado, né, Paulo? Virou, assim, um ponto turístico dos mais procurados da nossa cidade. Eu, particularmente, acho que não existe uma baía igual a essa. O pôr do sol mais bonito que tem. A gente tem ali atrás a Ponte Penso também, que é um lugar maravilhoso. E essa ideia das fitinhas, né? O turismo é sonho. Não é só você ir viajar, é você realizar sonhos. Então, a nossa equipe decidiu colocar ali uma gradezinha para colocar as fitinhas. Então, a pessoa vem, faz o seu pedido e lembra que passou aqui pela nossa cidade. Então, acho que foi uma iniciativa bem bacana que a gente está fomentando isso para que cada vez mais pessoas venham, possam colocar a sua fitinha, fazer o seu pedido, o seu desejo nessa baía maravilhosa e que retornem outras vezes. Com certeza. Os turistas adoram passear aqui pela nossa Baixada Santista. Mas é legal que o pessoal de Santos, da Praia Grande, também tem vindo muito para esse cantinho, que é um dos mais gostosos, realmente. Para pegar uma praia, é para remar, né? Muitos remadores vêm lá da ponta da praia, né, Paulo? Para curtir aqui esse cantinho da praia. O mar está sempre sereno, gostoso, água fresquinha. Esse é um cantinho muito especial de São Vicente, né? Muito especial. Eu, particularmente, como eu te falei, adoro remar aqui, porque aqui é como se fosse uma piscina, né? Porque como é fechada aqui a Bahia, então é muito gostoso de remar. E você aqui encontra muitas tartarugas, ali mais no canto, perto da Ilha Porchat. Então, tem tartaruga, tem peixe. Eu sou apaixonado, pelo perdo dos apaixonados, por São Vicente, por essa Bahia. Então, recomendo a todos que venham visitar. E a gente recebe muita gente, né, de Santos, Praia Grande, porque a gente está no meio das duas cidades. Mas também muitas pessoas do interior. Agora, no feriado, por exemplo, nós recebemos pessoas do Brasil inteiro, mas principalmente do nosso interior de São Paulo. Que gostoso. E eu vi aqui, eu também reparei que essas muretas que vocês estão vendo aí no vídeo, estão tendo um formato diferente da de Santos. E com certeza vão criar essa característica. Que a gente sabe que a mureta de Santos hoje faz parte de tatuagens, quadros, livros, fotos. E essa ideia pra essa mureta de São Vicente, ela tem uma outra cara? Tem um formato diferente, uma característica. Eu particularmente gostei muito, achei bem bonito. A gente está inaugurando um outro pier ali daqui a pouco. Ainda não pode dizer o que vai ser lá, mas também vai ser um pier bem bacana. Com certeza vai ser um pier que vai ter um destaque assim até no mundo, porque será uma belíssima homenagem. E também com essa mesma mureta. Quem sabe vire uma característica como virou de Santos, né? Santos, como você falou, tem muitos quadros, tatuagens, enfim. E São Vicente precisa também ter a sua identidade. A gente tem a Ponte Penso, mas é difícil. Eu já vi até pessoas com tatuagem da Ponte Penso. Mas é mais complicado e quem sabe também a mureta não vire uma característica, um ponto aqui da nossa cidade. A cidade está realmente de portas abertas, com muitas novidades, né? E com certeza vai ser um final de ano, uma temporada, um verão maravilhoso, né, Paulo? E fora isso, muita história, né? A gente não pode esquecer que é a primeira cidade do Brasil. Sim. Então, fora isso, a gente tem pontos culturais e históricos alinhados ao turismo. Então, não tem por que deixar de vir pra São Vicente. E com certeza você vai gostar, vai se encantar, tá convidado pra vir conhecer a nossa cidade. Muito obrigada pelo bate-papo e até a próxima. Contemplar a natureza é muito bom pro corpo e pra mente. Agora, imagina levar um pedacinho do mar pra dentro de casa. É claro que é preciso ter muita dedicação e responsabilidade. Mas ter um aquário em casa pode deixar a sua vida ainda melhor. A calma e a tranquilidade que a simples observação desses pequenos habitantes pode trazer pra você vão muito além de apenas aliviar as pressões e o estresse de todos os dias. Mas poder desfrutar de momentos relaxantes diante de um aquário requer alguns cuidados. E antes de tudo, de fazer a escolha certa. Existem dois tipos de aquário. Água doce e água salgada. Mas ambos possuem o mesmo princípio de montagem. Antes de você montar um aquário, o legal é você pensar a fauna que você quer ter e pesquisar o que aquela fauna precisa. Isso vai mudar o tamanho de aquário, vai mudar o parâmetro de água. Algumas pessoas consideram a água salgada um pouco mais difícil de ficar água doce. Mas na verdade, a água salgada tem uma vantagem. O mar é o mesmo no mundo todo. Então os parâmetros de água de um aquário de água salgada não variam de um ambiente pra outro. Só vai variar a compatibilidade dos animais entre si e o tamanho do aquário que você quer de acordo com o animal que você vai ter. Embora a atração colorida de um aquário de água salgada seja muito grande, com seus corais, crustáceos e peixes de muitas flores vivas, um aquário de água doce também pode ter muitos entantes. Além de ser mais barato e mais simples pra quem quer começar no aquarismo. O aquário de água doce é um aquário geralmente mais barato na montagem do que é a água salgada. Só que ele é mais especializado. Você tem diferentes ambientes de água doce. Existem rios, lagos, rios amazônicos que são no meio de florestas, rios de montanha, rios que são em região vulcânica. Isso muda completamente o tipo de água. Então você tem água ácida, água alcalina, água dura, água mole. Então, em água doce ainda é mais importante pesquisar o peixe que você quer ter, o animal que você quer ter e montar o aquário de acordo com a necessidade desse animal. Numa época de grandes velocidades e agitação, conseguir um hobby que relaxa e faz a gente esquecer, mesmo que por algumas horas tanto estresse, faz muito bem. O que mais vai fazer bem pra pessoa que escolheu ter um aquário é a tranquilidade, a calma que tem, que um aquário te passa na observação diária. Ao mesmo tempo que é um pet importante, como qualquer outro, mas não te ofereça um contato direto, claro, você não vai poder pegar um peixe na mão de dentro da água. Mas de qualquer forma, essa tranquilidade e esse relacionamento que você vai desenvolver com os seus peixes vão com certeza trazer benefícios, principalmente a nível de estresse do dia a dia. Essa pessoa pensa no cachorro que faz carinho, gato que interage, mas existem peixes que interagem também, eles reconhecem o dono. É muito importante a pessoa que tem aquário evitar usar, sem necessidade, alimentador automático, porque existe, dá pra você automatizar a alimentação. Mas o peixe precisa associar o aquarista a uma coisa boa, senão ele vai se esconder toda vez que alguém se aproxima do aquário. Então a pessoa alimentando o aquário, cuidando do aquário, o peixe começa a aprender que aquela pessoa não é uma ameaça e vem na mão. Alguns deixam o dono fazer carinho e realmente reconhecem. E a nossa edição de hoje, do Tudo Bem, fica por aqui. E não esqueça de seguir e curtir as nossas redes sociais. E se você perdeu algum programa, basta assistir todos lá no YouTube e no canal da TV Tachibã de Litoral. Até o próximo sábado. Tchau, tchau. Ah, ver a natureza e os animais. Mareto White. Não precisa falar assim, não pode falar mais mal. Pode falar, pode falar. Mareto White. Quantos anos você tem? O que eu faria? Falaria para todo mundo acabar. Atenção. A luz da face. 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 Obrigado.